Já se vai mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar o meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que no fim foi terminar em atério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje temos Me resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em carvó O rosto do seu corpo está na boca Seu cheio ainda está no meu som Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul Nossas paredes E deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes O rosto do seu corpo está na boca Seu cheio ainda está no meu som Aqui todas as paredes Aqui todas as paredes Aqui todas as paredes são azuis 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 Aqui todas as paredes são azuis